Olha lá quem vem virando a esquina, vem Diego com toda alegria festejando Com a lua em seus olhos, roupa de água marinha e seu jeito de malandro E com magia e por alma, ele chega com a dança consumido pelo ritmo agatanga E aí galerinha do Man Show, como vai? Eu tava com saudade de vocês, vou ter que ser bem sincero, eu estava com muita saudade Bom, tive uma semana meio turbulenta, meio agitada, com algumas emoções E não deu pra postar vídeo semana passada Mas essa semana eu vou voltar com tudo, eu prometo Gente, hoje eu escolhi o vídeo Tag Rouge Bom, sem enrolação né, vamos falar dessa girl band maravilhosa que eu amo muito E eu vou contar algumas coisinhas pra vocês Minha relação com o Rouge e o meu gosto Rouge Eu peguei na internet, se chama Tag Rouge Tem algumas perguntas que eu peguei de uns outros artistas aí E mudei para o Rouge Bom, queríamos contar pra vocês que a minha história com o Rouge vem desde o Popstar Eu acompanhei o programa Quando saiu dali a banda formada, eu já saio dali, eu já era fã Eu acho que foi uma das primeiras coisas que eu fui fã na vida Foi a Sandy, depois em seguida entrou o Rouge E eu confesso que eu aprendi muita coisa com elas Muita coisa Eu já até passei numa prova na escola, por causa do Rouge Tinha uma redação e eu tinha que falar como que era pra mim O que eu fazia pra mudar o mundo, o que eu fiz Vamos mudar o mundo, agora nesse instante Vamos mudar o mundo, querer é o importante Vem, vamos em frente, olhando pro horizonte Se o sol também renasce, renascerão os homens Mudar o mundo, começa por mim Mano E aí eu passei na prova, juro, foi a redação que ficou em primeiro lugar da sala na época E eu só assim Da minha cabeça, claro Ou seja, ser fã do Rouge me levantou muitas coisas Porque eu aprendi a sonhar, eu aprendi a amar mais intensamente Eu aprendi a sofrer por amor porque eu sei que tem umas músicas sofridas que eu choro Tinha músicas que me davam sentimentos bons, sentimentos ruins E tem música pra dançar Gente, ser fã de Rouge é tudo, né? Fala sério Bom, vamos começar a tag? A primeira Top 3 músicas românticas preferidas Puta Que la grana Olha só O que o amor me faz Eu amo o que o amor me faz E hoje eu sei Certeza que são as minhas músicas românticas preferidas Eu acho Romântica, assim, de tá apaixonado por um lado bom Tem as românticas lá do depressão que não entra no mérito Top 3 músicas para bailar Bailando, certeza Fantasma, que eu sei a coreografia inteirinha E Celavie, que eu amo Eu acho que é uma das músicas que eu mais gosto também do Rouge Integrante favorita Ai, meu Deus Será que eu consigo escolher? Olha, eu amo todas Mas eu fico ali, assim Fantine, Aline Não sei Aline 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 é a preferida, eu acho Integrante com quem mais se identifica Que é diferente da integrante preferida Mas ainda assim eu acho que é Aline Porque eu... Um pouco, ó Me identifico muito com a Aline No fato de ser louco Gente, eu sou louco Eu falo gritando às vezes E posto uns stories Louquíssimo Igual ela Temos caretas iguais E... A Fantine Por gostar muito de dançar Então eu também Tenho isso E ela também é um pouco filósofa, sabe? Tipo Também me identifico um pouco Integrante com o qual menos se identifica Não quer dizer que eu não goste Só menos me identifico Eu acho que é a Karen Primeira música que eu ouviu Popstar Acho que foi Popstar Eu não lembro Popstar ou não dá pra resistir Mas eu acho que Popstar Melhor performance Ai, meu Deus Tenho... Algumas, algumas Eu acho que em primeiro lugar Hoje em dia É... Sem você Da versão do Chá do Rouge Do Rio de Janeiro Porque a Aline dá um grito Que, meu Deus do céu Preciso de você Aqui Querir Vencer Minha vida Eu vou Eu vou Sentir Sentir Graças Eu vou Eu vou Também Eu fico um pouco assim Como hoje eu sei Do Festa dos Sonhos E... Bailando do Ding Dong Que eu gostei bastante Chip favorito Aline e Luciana Eu... Eu shipo bastante Aline e Luciana Single favorito O Amor é Ilusão Eu acho que o Amor é Ilusão Porque eu ainda escuto essa música Freneticamente E quero surtar com ela Música favorita Do CD Popstar Sem dúvida alguma É Quero Estar Com Você Essa música Eu... Acho que eu dedico pra elas Até, sabe? Tipo... É... Não importa a hora ou lugar Vou aonde o coração mandar Dou a volta ao mundo Pra te ver Quero só estar com você Por mais que Nessa volta Tem alguns shows Que eu não estou conseguindo ir Por questão de grana E de agenda Porque elas gostam De marcar os eventos Delas em São Paulo Nos dias que eu tenho coisa pra fazer Né, Rúcio? Vamos lá Tem que dar uma ligada pra mim Talvez eu possa ir no show Música favorita Do CD Se La Vie Por mais que eu gosto muito Do Se La Vie Não é... Se La Vie É... Um Dia Sem Você Gente, eu tenho uma paixão Tão grande por essa música Sério Tão grande por essa música É... A voz da Funtini Tá tão gostosa Nessa música Que Toda vez que eu escuto Meu coração dá umas paradas Então eu gosto muito dela Música favorita Do Blá 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 É Sem Você Certeza Música favorita Do CD Mil e Uma Noites O amor é ilusão Não importa mais Eu amo essa música Já foi em algum show? Já Já fui em alguns shows Tanto delas juntas Quanto delas separadas Já conheceu as minas? Sim Graças a Deus É... Eu tive a oportunidade De conhecer todas elas É... Antes do Rúcio voltar agora Quando o Rúcio tava junto Não consegui encontrar elas Não... Acho que eu fui em um show Só eu era muito pequeno Depois eu comecei Aí atrás delas Em shows particulares É... Musicais E eu fui acompanhando E consegui conhecer todas elas Qual seria o feat dos sonhos? Sendo um pouco realista Hoje em dia Seria... Um feat com a Anitta Talvez Com a Sandy Talvez Seria legal também Agora sendo totalmente Um sonho muito distante O featuring Dos meus sonhos É... Rouge featuring Little Mix Meu sonho Meu sonho Meu sonho Meu Deus Eu já falei isso pra Funtini Já falei pra Funtini Já falei pra Luciana Qual foi o melhor encontro com elas? Pra mim O melhor encontro com elas É... Com a Luciana Foi uma vez No estúdio show livre A gente teve a oportunidade De conversar muito E eu tive muito tempo Com ela É... A gente conversou sobre o Rouge A gente conversou sobre a carreira dela solo Ela nem parece que se pensava Em voltar na época Pro Rouge Assim E... E foi muito gostoso Eu falei de mim E ela me deu vários conselhos Por que fazer teatro Foi maravilhoso E... Com as outras Eu acredito que A última vez que eu encontrei elas Foi num restaurante Por sorte Do destino Estávamos no mesmo restaurante E... Eu tive a oportunidade De conversar com a Lina E com a Funtini Que eu falei tudo Tudo que eu queria falar Pra Funtini Eu consegui falar Eu agradeci ela Por... Sabe Compartilhar a história dela Com a gente Ela faz alguns lives Que ela fala Como foi difícil É... Realizar os sonhos dela Chegar onde ela chegou E as vezes que ela pensou Em desistir Mas que ela não desistiu E eu falei pra ela Que isso era muito importante Pra mim E... Eu consegui pela primeira vez Eu tava muito nervoso Estava levemente Ocolisado Então eu consegui falar Tudo Dei umas daguejadas Troquei umas palavras lá Mas... É... Eu sei que ela conseguiu Entender isso E ela agradeceu E ela ficou feliz Com a Lina Eu conversei Muito Muito Gente Eu tava com problemas Num relacionamento Que eu contei pra Lina Que ela me deu Conselhos amorosos Porque ela pode Porque... Casal do ano Do mundo Da vida É a Lina E Igor Tenho meu respeito Apoio E eu defendo Com unhas retentes Então eu acho Que esse foi o meu melhor Encontro com elas Assim E pra finalizar O que eu espero Da nova era Rouge Eu escutei um pedacinho Da música nova Em uns stories Cabreiro Que a gente achou Aí E eu espero Um Rouge vivo Um Rouge que elas Possam mostrar O que elas... A arte delas Porque o que eu tô mais Empolgado É que elas estão Muito autorais Ali, sabe Tipo, elas estão Compondo Elas estão escolhendo Música O timbre da música Algum instrumento Elas estão envolvidas Nisso Então eu espero Que seja um Rouge Totalmente original Com a cara delas O que eu escutei Eu gostei muito Do pouquinho que eu escutei E... Espero que seja Um pop atual Com... Uma marca Rouge De ser Que continue falando De amor De esperança Dos sonhos E... E eu espero Que nessa nova era Rouge Elas sigam Cada dia mais unidas Juntando as forças Que elas têm Porque cada uma tem Coisas maravilhosas Pra mostrar, sabe Eu sei que elas têm História Talento Força de vontade Elas têm Muita coisa Pra mostrar pro mundo E eu sei que Juntas elas conseguem isso É... Eu não espero Coleografia Eu não espero Nada tão assim Eu só espero que Que seja É... Uma fase Nova pra elas Onde elas estejam Felizes Tendo o reconhecimento Que merecem E que seja sucesso Eu já tenho certeza Que vai ser sucesso É isso que eu espero Pro novo Rouge Se você gosta de Rouge Já sabe Deixa seu like Se inscreve no canal Estou tentando Alcançar algumas metas Com o Rouge aí Que ainda não posso contar Mas espero que dê certo E acho que vocês vão curtir Se vocês são fãs de Rouge Vocês vão curtir bastante É... Pretendo fazer um vlog Em shows do Rouge E juntar uma galera aí Eu tô organizando alguns fãs Pra gente conversar Sobre Rouge em vídeo E é isso aí Espero que vocês tenham gostado Da minha Tag Rouge Eu tô estreando O meu vídeo No sofá Maravilhoso Que chegou E ele é incrível Ele é Rouge Ele é Rouge É isso aí gente Siga a gente Nas nossas redes sociais Eu amo vocês E até a próxima Mãe